Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sou o professor Moacir e eu tenho uma pergunta para te fazer. Qual a dose de whey protein mais indicada para o aumento da síntese proteica? Se você pudesse adivinhar antes mesmo de rodar esse vídeo, 10 gramas, 20 gramas ou 40 gramas, qual seria o seu palpite? Então, vamos lá! Para discutir esse tema, eu trouxe um artigo muito interessante, publicado por Aretha e colaboradores no ano de 2013, que investigou justamente o tempo e a distribuição da ingestão de proteína durante o período de recuperação após o exercício físico. O objetivo principal do artigo científico era examinar diferentes doses de whey protein sob a síntese proteica em um período de 12 horas após o exercício. Participaram do estudo 24 homens jovens e treinados há pelo menos 2 anos. Isso é importante, que é uma característica específica da amostra. E todos esses homens ingeriram 80 gramas de whey protein. Esses homens foram divididos em 3 grupos. O grupo 1, chamado de bolos, 40 gramas de whey protein após o exercício e 40 gramas 6 horas depois do exercício. O grupo 2, os autores chamaram de intermediate, 20 gramas após o exercício e 20 gramas a cada 3 horas. E o grupo 3, os autores chamaram de pulse, onde esse grupo ingeriu 10 gramas após o exercício e 10 gramas a cada 1 hora e meia. Os autores, claro, controlaram a dieta e também pediram para que os participantes estivessem ausentes do programa de exercícios físicos por pelo menos 48 horas. Então eles pararam de treinar 2 dias antes, fizeram todo o experimento. E aqui nessa tela tem justamente o desenho de como que foi a condução das doses de whey protein. Olha só. Teve o exercício físico, que foi um leg press, 4 séries de 10 repetições a 80% de 1RM, alta intensidade, então, 3 minutos de intervalo. Foi somente isso aqui, o que já é uma limitação do artigo científico. Não foi um treinamento, foi apenas um exercício. Veja só. Após o treinamento, o grupo bolos ingeriu 40 gramas de whey, o intermediate 20 gramas e o pulse 10 gramas. Só que 1 hora e meia depois, o grupo pulse já consumiu mais 10 gramas. 3 horas depois do treinamento, o grupo pulse teve mais uma dosezinha de 10 gramas e o intermediate 20 gramas. E assim foi durante 12 horas após o término do exercício físico. Qual que era a hipótese dos autores? Investigar a síntese proteica. O que acontecia após essas horas da ingestão de whey protein com todos os participantes nos diferentes grupos? Veja nesse gráfico que interessante. Aqui nós temos a taxa de síntese proteica em porcentagem por hora. Olha só, a barra preta é o grupo que consumiu 40 gramas. A barra cinza é o grupo que consumiu 20 gramas. E a barra branquinha é o grupo que consumiu 10 gramas. Beleza? Só para lembrar. Veja o seguinte, os autores fizeram análise da taxa de síntese proteica no período de 1 a 4 horas, 4 a 6 horas e 6 a 12 horas. Repare que tem aqui um A. O que significa esse A? Significa que em um período de 12 horas depois do exercício físico, todos os grupos, independentemente da dosagem, tiveram aumento da síntese proteica. Fechou? Agora, olha só. Quando observado 4 a 6 horas e 6 a 12 horas, somente o grupo que consumiu 20 gramas de proteína tiveram uma síntese proteica mais elevada quando comparado ao grupo 10 gramas e ao grupo 40 gramas, que são esses dois símbolos. Significa que foi diferente do grupo 10 gramas e diferente do grupo 40 gramas. Então, em um período a partir de 4 horas até 12 horas, quem consumia 20 gramas teve uma taxa de síntese proteica mais elevada em porcentagem por hora. E um outro gráfico bacana do estudo científico é que os autores pegaram todo o período. No gráfico anterior, você observou o período fracionado de 1 a 4, 4 a 6 e 6 a 12. Aqui nesse gráfico é de 1 a 12 horas, ou seja, todo o período. Observe que os sinais aparecem novamente aqui, no grupo intermediário. Ou seja, todos os grupos tiveram um aumento da síntese proteica, como mostra aqui por esse asinho. Porém, o grupo que consumiu 20 gramas a cada 3 horas foi superior quando comparado ao grupo 40 e ao grupo 10 gramas. O que podemos ter de aplicação prática desse estudo científico, então, de forma bem resumida? É importante que haja ingestão de proteína ao longo do dia para otimizar os ganhos de massa muscular, principalmente em quem pratica exercícios físicos. Os autores deixam claro justamente essa limitação porque não foi um programa de treinamento, o que poderia também aumentar ainda mais a taxa de síntese proteica nas horas subsequentes ao programa de treinamento. A ingestão de proteína deve ser prioritariamente a partir da alimentação, sendo a suplementação uma maneira de completar a ingestão da qualidade proteica. Portanto, o artigo mostra que, se você que pratica exercícios físicos consumir proteína nas refeições em aproximadamente 20 gramas, você tem uma taxa de síntese proteica mais elevada. Por isso é muito importante a proteína quando a gente fala em sinalização para o aumento da massa muscular. E, por fim, o whey protein é uma ótima estratégia para aumentar ou manter a massa muscular e promover saúde. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal sobre isso, vou deixar, inclusive, alguns na descrição para você estudar mais e ver que o whey protein não tem só vínculo para o fitness, mas também para a saúde e qualidade de vida. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe se você acredita que esse vídeo pode ajudar outras pessoas e, claro, deixe nos comentários o que você achou desse vídeo e dê sugestões de outros temas para trazer aqui no canal. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!